É, outro bisu de harmonia aqui, esse é legal. Esses são quatro acordes com o mesmo shape. Ó, esse shape aqui, ó. Esse cara aqui pode ser quatro nomes, bicho. Dependendo, aí que acontece. Depende da progressão que eu estou, por exemplo. Esse aqui pode ser um ré com baixo em sol, né? Pode ser um sol sétima maior 9 sem terça, ou omete 3, ou hbr, que eu vou explicar já já. Um mi menor 7, 9, 11. E também um lá 7, sus 4, 13. Agora eu vou usar com esses nomes na progressão. Quando eu estou em sol maior, se eu fizer isso aqui, eu estou usando um ré com baixo em sol, ou um sol sétima maior 9 sem a terça, né? Eu pego a terça aqui, chego lá pra trás e faço lá. Hbr, né? Hbr é de híbrido, né? E omete 3 é a omissão da terça, né? Ou a terça omitida, né? Fazer em mi menor pra trocar a progressão. Posso chamar de mi menor 7, 9, 11. Eu tiro a terça menor aqui, passo a terça menor pra quarta corda, e boto a nota lá no meu dedo 1, ó. Mi menor 7, 9, 11. Vou matar o quarto nome agora. Posso fazer um ré maior e preparar com esse acorde aqui, ó. Esse acorde aqui também pode ser um lá 7, sus 4, 13. Lá 7, sus 4, 13. Lá 7, sus 4, 13.